Eu apresentei um relatório que vai na linha de construir um grande entendimento entre todos os setores envolvidos, não tratei da famosa homofobia, combati o ódio, a intolerância e o preconceito contra a orientação sexual, contra a questão do idoso, do defeito, do negro, do índio, enfim, combate todo tipo de preconceito. Preservei os espaços e eventos religiosos dentro das suas posições, que eles têm divergente a esse tema, e ainda tive cuidado de não permitir que a injúria também entrasse nesse contexto. Como eu disse, o momento é um momento de Mandela, um momento de Gandhi, um momento de conciliação, um momento de entendimento. Eu espero que o Senado cumpra a sua parte com a história, tendo uma lei que combate esse tipo de ação violenta, de perseguição, de discriminação contra grande parte do povo brasileiro. Por isso, eu continuo na linha de que é possível, com um pequeno ajuste aqui ou colar, nós votarmos essa matéria ainda esse ano aqui no Senado. O senador continua com o discurso de gênero, e gênero é discriminatório, porque discrimina quem discorda das outras orientações sexuais. E isso não contempla aquilo que a sociedade deseja. Essas mudanças feitas pelo relatório do senador Paim não têm agradado o conjunto do movimento LGBT. Mas eu entendo que é onde o Paim pode chegar, no meio dessa pressão toda, da pressão da bancada evangélica muito forte, da pressão deles por uma negociação, e ao mesmo tempo eles rompem essa negociação. Eu acho que é onde o Paim pode chegar. Não é o melhor dos relatórios, não é o relatório que talvez a militância esperasse, mas é a maneira que se tem de avançar nesse tema aqui.